Segundo testemunhas que não querem aparecer, o sargento Macleito teria sofrido uma tentativa de assalto pelo Daniel Henrique Venâncio, que estava armado com uma faca. O sargento teria reagido. O Daniel, então, tentou correr aqui pela via de acesso na Granja Cruzeiro do Sul e, então, ele entrou aqui na via de acesso 2. Só que logo mais à frente, tinha um morador guardando o carro. O que ninguém imaginava é que aquele morador é um policial militar. Ele, então, saiu, percebeu que o primeiro homem passou armado e, logo, depois, veio um outro homem que ele não sabia que era policial militar, correndo e atirando. O policial, que estava em casa, saiu para a rua armado e falou, parado, é a polícia. O sargento teria, então, virado a arma para o lado do morador. E foi aí que esse segundo policial reagiu e atirou. Meu cunhado saiu de trás do carro, falou com ele, gente colocou ele e falou assim, ó, polícia. Aí, ele pegou, subiu a rua um pouco e deu uma meia-lua. Quando ele deu uma meia-lua, que ele foi voltar, ele chegou a levantar-me para o meu cunhado, que, infelizmente, no medo do perigo da própria vida, né, disparou contra ele. No momento que o Marcleito caiu no chão, ele falou para a polícia que a gente foi identificar ele. Até então, vocês não tinham reconhecido quem era? Não, pelo fato de ele estar de capacete. Eu acredito que se ele estivesse sem capacete, a gente reconheceria ele, porque a gente mora, todo mundo que mora aqui, mora aqui, ah, eu mesmo tenho 25 anos que eu moro aqui, todo mundo aqui, amigo há muito tempo. Aí, quando a gente descobriu que era ele, aí foi aquele choque total. Segundo informações também de quem testemunhou o crime, o policial teria prestado os devidos socorros a esse homem. Os bombeiros chegaram ao local, levaram ele para o UGOL, mas, infelizmente, ele morreu. Ainda não se sabe quem matou o Daniel, porque também ele foi encontrado morto aqui, logo depois dessa confusão. A polícia civil disse que não vai falar sobre o assunto no momento, mas disse que as investigações estão com a delegacia de homicídios. Ainda, segundo a polícia, o morador policial foi até a central de flagrantes, poucas horas depois do acontecido, prestou o depoimento, contou tudo o que aconteceu, disse que vai colaborar com as investigações e foi liberado em seguida. Infelizmente, tem duas famílias e a família do Marcleito, com certeza, está destruída. Ele é pai de três filhos, ele era da minha igreja. Ele até trabalhou já numa ação social com a gente para recuperar drogas, mas, usuários de droga, mas, infelizmente, eu não posso também questionar a atitude do meu cunhado também, porque, acho que naquela situação ali, um dos dois ia atirar no momento. Eu acredito que essa era a situação e nenhum reconheceu ninguém e foi o fato.